Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito em Deus que sim. Segundou? Bora trabalhar? Me chamo Angela Braga, sou da Ateliê Superação. Nosso canal tem o intuito de trazer pra vocês coisas rápidas, fáceis, coisas que a gente faz assim, num piscar de olhos, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer uma peça bem fácil, bem fácil, mas que deixe a nossa mesa belíssima. A gente vai fazer um caminho de mesa. Já tô com o meu tecidinho cortado, aqui. Nós vamos cortar, pra mesa de seis lugares, nós vamos cortar a largura do nosso tecido. Que às vezes é 1,40, às vezes é 1,50, tá bom? Mas a gente vai cortar na largura do tecido um retângulo, medindo a largura do tecido por 45 centímetros, ó. 45 centímetros, tá bom? E aí eu vou arredondar... Desculpa, gente. Eu vou arredondar o canto, ó, da forma que tá aqui, tá? Eu faço dessa forma. Se vocês quiserem fazer com o canto de um quadrado, não tem problema, tá bom? Fica maravilhoso do mesmo jeito. E o que mais que a gente vai precisar? Gente, tá uma chuvinha gostosa aqui. Isso é um milagre em Manaus. Bordado em inglês. Falso passa-fitas. Isso é opcional, tá bom? Isso é... São os adornos que a gente coloca pra peça ficar mais bonita, mas é opcional. Ângela, eu não tenho nenhum adorno desse pra colocar. Você faz, corta esse retângulo e faz a... O acabamento em viés. Pronto. Coloca lá na tua mesa, coloca um vasinho com flores, vai ficar lindo do mesmo jeito. Tá bom? E viés, tá? Que a gente vai precisar pra fazer esse que eu vou fazer com vocês hoje. Tá certo? Bora trabalhar? Eu tô com o celular posicionado de uma outra forma, porque as meninas que tem canal estão me dando dicas de como eu fazer a filmagem que fique mais legível pra vocês. É por isso que observem que eu não tô conseguindo olhar direto pra vocês. Eu não tô... Direcionar pra câmera é lá. Mas aí eu não vou conseguir ver como é que eu tô fazendo aqui. Então, me perdoem. Uma hora dá certo, tá bom? Espero que pra vocês fique mais nítido, melhor a visualização, tá? Que a ideia é essa. Vou afastar aqui a câmera. Ó. Pronto, gente. Olha, eu acho que realmente fica melhor pra vocês visualizarem ainda. Tá bom? E aí, ó. Vou pegar o meu bordado inglês. Aqui no meu retângulo, eu vou... Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Bem aqui, olha. Tem uma marcação. Eu meço 23 centímetros da ponta pra dentro e faço essa marcação, que é onde eu vou colocar o meu viés. Tá certo? Vamos lá. Aqui, eu já posso colocar junto o meu passafiro. Deixa eu só cortar o tamanho, que fica melhor. Lembrando que isso é opcional. Você pode trabalhar com o que você tiver em casa. Gente, até de uma toalha de mesa, você consegue fazer isso aqui. Tá bom? Então, corta a toalha já, às vezes, tá com algum problema, tá com algum defeito, queimou, alguma coisa assim. A gente já reaproveita pra... Nossa, vocês ouviram o trovão? Açou. A gente já reaproveita pra fazer uma outra peça. Certo? Vamos lá. Eu vou posicionar aqui, olha, onde eu fiz a minha marcação. E vou posicionar o meu passafitas em cima. Posso colocar os dois de uma vez, como eu estou fazendo aqui. Como posso... Se não tiver segurança, coloca primeiro o bordado inglês e depois coloca o passafitas, tá bom? Então, vocês têm que trabalhar no limite de vocês, vai devagar, pra não precisar desmanchar a peça. Porque, às vezes, a gente precisa desmanchar e isso vai desmotivando a gente. Eu sou bem sincera pra vocês, eu não gosto de desmanchar nenhum trabalho. Não gosto. É... Por isso que hoje eu procuro fazer as coisas assim com mais calma, com mais paciência, porque eu não gosto de desmanchar. Gente do céu. Eu acho que tá dando pra vocês ouvirem. Os trombões estão... Olha aí, eu vou passar outra costurinha aqui pra fixar. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral. É bom a gente colocar tudo de uma vez, que aí por trás não ficam aparecendo... Gente, não esqueçam de observar o lado... Correto do bordado, tá bom? Porque aí a gente passando duas costurinhas só, não fica aparecendo muita costura lá atrás. Tá bom? Tudo isso faz parte do acabamento. Então se você quiser pode alfinetar, coloca o bordadinho, alfineta e aí coloca... Passa-fita. Aqui no lugar desse passa-fita, vocês podem utilizar o viés também. Pode colocar ele dobradinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, eu posso pegar o meu viés, né? Dobro ele ao meio e coloco aqui em cima. Fica também muito bonitinho, tá? Mas como eu tinha esse falso passa-fita aqui... Na com do... Da peça, né? Eu coloquei... Olha. E aqui... Eu vou... Colocar o meu... O viés. Ó. Dá aquela... Puxadinha. Trocar aqui a linha que eu estava com a linha... Rosa clara e branca, né? E pra colocar o meu viés, eu tô usando... A rosa mais... Eu sempre gosto... Eu sempre gosto de pôr o viés numa tonalidade mais escura... Do que a tonalidade da minha peça. Pra mim, isso dá um... Um... Um charmezinho a mais. Mas... Se vocês quiserem colocar na mesma tonalidade, também fica bonito. Porque o acabamento em viés é bonito, né? E aí, vamos lá. Aqui o nosso viés, eu vou... Dobrar o meio... Encaixar aqui qualquer parte do meu tecido... Na lateral, na ponta... Tá? Vou encaixar... E vou vir... Abraçando o meu tecido. Olha só, o Pedro tá brigando mesmo por aqui. Olha, gente. Sempre com atenção ao colocar o viés. Essa é a maneira mais fácil... Essa é a maneira mais fácil que eu encontrei de colocar o viés, tá, gente? Porém, tem que ter cuidado pra costurar bem na borda. Cuidado pra que esteja pegando a costura do outro lado. Pra que quando você vai lavar a peça, ela não se desfie todo e a tua peça fica horrível. E aí, vamos lá. 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 E eu vou fazer isso em toda a volta. Com atenção aqui nas curvinhas, que é de boa, tá? A gente só tem que encaixar direitinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amina, se vocês forem fazer para a mesa de quatro cadeiras, é um metro, tá? É um retângulo de um metro por quarenta, e aí você só arredonda as pontas e faz o mesmo processo que a gente está fazendo aqui. Ou não, se quiser as pontas quadradas é a critério. As pontas redondas é bom porque fica mais fácil da gente fazer esse acabamento em viés. Mas quadrada também a gente faz com aquele cantinho mitrado, lembra? Quem me acompanha sabe, eu tenho vídeo ensinando a fazer um cantinho mitrado no jogo americano com viés. E aí a gente pode fazer a mesma coisa na passadeira, no nosso caminho de mesa. Só é procurar aí no canal, é... canto mitrado super fácil, se eu não me engano. É no jogo americano. A gente faz o cantinho mitrado com viés, bem rapidinho. É o terror, é o terror das artesãs. Eu confesso para vocês que da outra forma para fazer em tecido, eu ainda não consegui fazer um cantinho mitrado perfeitinho. Então, para mim ainda está deixando a desejar. Então, eu nem uso a técnica porque eu gosto que a peça saia daqui com o meu aval. Porque os olhos da profissional é que vem com profissionalidade, né? Então, você nem está certa com essa palavra. Profissionalidade. 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 Essa pecinha da minha cliente Linda e maravilhosa Raquel, um beijo No coração Obrigada pela preferência E ela é inscrita no canal De repente ela vai assistir o vídeo E aí fica assim Olha Nosso acabamento Nosso fechamento Tá bom? E olha Aqui fica a nossa peça Então foi esse o nosso passo a passo de hoje Meninas, espero que vocês tenham gostado Desculpa A posição da câmera Eu gostaria muito que vocês me dissessem se tá bom dessa forma Que é pra eu continuar fazendo dessa forma Tá bom? Mesmo que eu não esteja olhando pra vocês Mas eu tô olhando aqui pra câmera Eu tô vendo se tá Se tá dando pra ver Né? Então eu espero o feedback de vocês Meus amores Fiquem todas com Deus Tchau 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 Tchau